Os perfis nas redes sociais de Sara Giromini, bolsonarista também conhecida como Sara Winter, foram tirados do ar na noite de ontem. A retirada ocorreu após a extremista expor dados pessoais de uma menina de 10 anos que engravidou após sofrer abuso sexual do tio por pelo menos 4 anos. A conta de Sara Giromini no Instagram já não está disponível. No Twitter, a página apresenta a mensagem dizendo que o perfil foi retirado em virtude de uma demanda legal. A punição ocorreu poucas horas após o grupo Anonymous Brasil publicar os dados pessoais dela no Twitter, incluindo o número do cartão de crédito e CPF. Antes, ainda no domingo, a Defensoria Pública do Espírito Santo conseguiu uma decisão liminar para que o Google, Facebook e Twitter retirassem do ar as informações pessoais da menina de 10 anos. A multa por descumprimento foi estipulada em R$ 50 mil por dia. Sara foi presa em 15 de junho a pedido da Procuradoria-Geral da República por ataques a instituições, como pedidos de intervenção militar e o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Ela foi solta 10 dias mais tarde, mas também responde pelos crimes de injúria e ameaça a parlamentares. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.